Boa noite, meu nome é o Matheus e vou apresentar o trabalho DDM Informática, que é o site de uma loja de informática. A DDM é uma loja de informática do Brasil em São Paulo e é voltada mais para a manutenção de peças de computadores, notebooks e celulares, e vendas também de computadores, etc, e peças. Bom, por que eu estou fazendo isso? O que eu fiz nesse trabalho? Ainda a gente tinha um site antigo, feito em mix, fui eu que fiz, e eu não me comendo, inclusive. Apesar de ter uma facilidade de criar e tudo, a gente joga em primeira na crescência do Google, mas você tem muitas limitações, inclusive, que é SEO, que é para controlar os acessos, etc, etc. O que aconteceu? Acabou o plano pago e ficou no plano básico, o que? Tira o site das pesquisas do Google, porque você não está mais pagando, ele tira o seu domínio próprio, que é a URL personalizada, então fica aquele negócio bem sem profissionalismo, fica o nome do usuário e barra do site. Então ficava muito, não fica bom. E o custo anual era de 250 reais para a manutenção do site, isso sem contar o domínio. E para você pagar isso, não é muito caro para pagar isso normalmente, sem que uma hospedagem, uma hospedagem básica, custa cerca de 8 a 15 reais por mês, com todos os tipos, com PHP, com vários tipos de banco de dados, etc. Bom, o objetivo do trabalho foi a atualização do site, porque foi feito em 2013, e o botão dele era muito antigo, então ele precisava fazer uma atualização, mostrar os atores de serviço que ela já fornece, porque antigamente ela fazia só os serviços de notebooks e desktop. Hoje ela já faz serviço de smartphone, de tudo. Outro objetivo era a gente ter um site do ITS, inclusive para reduzir os gastos na nova loja, e para garantir a presença dela na internet novamente, com as pessoas do Google, e é isso. Bom, eu efetuei uma pesquisa com os links da loja, através do Facebook e do WhatsApp conversar da loja. Essas principais respostas que são necessárias para agora, é a idade das pessoas, que varia muito, mas a maioria é de 25 a 34 anos, e como foi essa loja? E dá para ver ali que a maioria foi por indicação de alguém. Como a gente trata de uma loja de bairro, então a pessoa faz um serviço e indica para as outras pessoas. Então falta uma divulgação na web. Eu tive acesso também ao Google My Business, que é o meu negócio, que mostra como está a situação das pesquisas em relação à sua loja, ou sua empresa. E dá para ver que ela tem bastante visualização mensal, e ela não tem um site, não tinha um site divulgado ali. Então estava faltando, se tem bastante acesso ali, precisava de mais informações, e a pessoa tinha só o... ela tem só o interesse, uma breve inscrição da loja, e umas 10 post no máximo. Então eu resolvi refazer o site por completo, utilizando os bairros aprendidos lá durante o curso. Bom, esse é o site que eu tive, feito em Wix. Dá para ver que é bem feio. Pode ir para cima. Essa é a página de quem somos, e fala um pouco sobre os dois funcionários da loja, e fala um pouco sobre o Correio Comandês e tal. Aqui mostrava bem um pouco sobre os serviços que a loja fornecia. Pode ver que pulou uma página, a página de produtos, como foi um projeto que não foi muito bem pensado, a ideia era também ter um e-commerce, mas acabou que não vale muito a pena para uma aula de pequeno port, então acabou ficando aí e nunca foi alterada. Na página de contato, a gente tem a localização e um formulário de contato. Como vocês podem ver, a gente também não tinha um e-mail próprio, por exemplo, que é o contato ou baddminformatica.com.br que a gente tem hoje. É o meio do Hotmail que fica bem, e não é tão profissional. Bom, no desenvolvimento, eu comecei fazendo um diagrama de AI. Eu já tinha a base do site antigo, já sabia o que deu certo e mais ou menos o que não deu. Então, eu tenho que fazer um mais ou menos parecido com o que tinha antigamente, só que na página de serviços não é uma página muito mais contente com todos os tipos de serviços que a loja tem. Para quem não sabe, o diagrama de AI é um fluxograma que a gente usa para... a gente usa ele para facilitar o desenvolvimento do projeto, que a gente consegue distribuir o que vai ter no site de acordo com o fluxograma. Por exemplo, na página de serviços, eu sei que vai ter serviços de smartphone, distribuir, etc. Na página da empresa, sobreempresa, etc. Bom, aí eu parti para o wireframe. Esses são os wireframes finais que eu tive muitos problemas de até colocar os primeiros, eu acabei perdendo um HD e perdendo um placa-mãe ao decorrer do trabalho, então perdi muita coisa. Bom, vou explicar um pouquinho para vocês o que é o wireframe. O wireframe é como se fosse um esqueleto no site que a gente utiliza para facilitar depois da montagem. A gente sabe onde vai estar o objeto, o logotipo vai ficar posicionado no lugar, o comendo vai ter em tal lugar, o conteúdo da página vai estar exposto exatamente para o jeito que está aqui. então é praticamente um guia para a gente se basear depois na hora de montar. Na página inicial, à esquerda, a gente tem o logotipo acima, na esquerda, em cima a gente tem uma barba de interesse, um contato da loja, um interesse da localização e um número de telefone. Embaixo tem um logo à esquerda e ao lado direito ao menu. Embaixo a gente tem um slider que vai correr algumas imagens que eu utilizei sempre por isso para divulgar promoções da loja, divulgar o Facebook também. Embaixo a gente tem três destaques que são um breve texto sobre a loja, depois a missão e o objetivo. Embaixo são as principais marcas que a loja trabalha. Embaixo tem tudo. Na página empresa, a gente tem uma imagem da loja, da fachada da loja, um texto e embaixo os dois textos em duas colunas, que são o objetivo e a missão. Embaixo a gente tem uma breve galeria da estrutura da loja. Na página de serviços, que é a página da esquerda, a gente tem como se fosse uma navegação em alas. Tem uma imagem para cada tipo de serviço, com um logo de cada smartphone, notebook, etc. E embaixo uma lista dos serviços. Então você clica em cada logo e muda o contexto com o conteúdo dos serviços. Na página de contato, eu fiz igual estava no primeiro site, que ficou contato e localização. que tem um formato de contato em cima, ao meio ali, pegando o total da loja na página. Tem os dados de localização, o endereço e as redes sociais, e parte do mapa também, tomando o tamanho total da página. E aí são os wireframes do mobile, que é a página inicial, que o slide sai e fica distribuindo os threads, os threads destaques um abaixo do outro, e abaixo das marcas que está valendo. E nas outras páginas é mais ou menos igual, os conteúdos são levados um abaixo do outro para facilitar a disponibilidade do celular. Bom, eu utilizei algumas técnicas aprendidas na Uranjabala, que é utilizar o logotipo em cabeçalho de nível 1. Os cabeçalhos de livre são utilizados para serem melhores, para serem melhores, como pode dizer, destacados nas pesquisas do Google. Então aqui eu utilizei um H1, que é o cabeçalho de nível máximo, o primeiro cabeçalho que existe, e na CSS eu coloquei o texto completamente para fora, setei o tamanho do logotipo, e coloquei o logotipo como de fundo. Então o texto sai e fica só a imagem embaixo. Bom, nas páginas eu utilizei o animation, que vem do CSS3, que você precisa criar um keyframe, como se fosse uma animação, e você seta do lugar que ela está pro lugar que ela vai. na parte das marcas que eu trabalhando, eu usei um growover, que ele era utilizado para quando você passar o mouse em cima, aumenta o tamanho da imagem para dar um destaque maior. e as linguagens que são para deixar o site responsivo. Se eu não me engano, eu utilizei quatro breakpoints, que são os pontos de quebra que o site vai se moldando, de acordo com o tamanho da tela. As linguagens entregadas foram o PowerPoint R5, que faz toda a estrutura do site, o CSS3, que é o que dá a forma para o site, as cores, os posicionamentos, e o JPR, que é uma biblioteca de JavaScript. Os softwares utilizados foram o Sublime Master 3, que eu fiz todo o código do site através dele, o Photoshop para criar o slider, e o Windows 30 para criar o logotipo. Como vocês podem ver, o logotipo antigo, era um logotipo muito feio, feito pelo meu pai, que está ali, fica agora, e não dava para entender o que era escrito, tanto é que eu apresentei na pragana, os professores não sabiam o nome do código, e parece que está escrito Dom Informática, e na verdade é D-D-M Informática. Esse é o logotipo atual, que foi criado por mim, e isso foi de última hora, eu fui enrolando, 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 eu não tinha ideia para que fazer, como fazer, e deu resultado, falei, vamos fazer hoje, e cheguei a pensar, esse resultado. Eu mantive a ideia original de usar os, o recone do Wi-Fi, que são os estilos ali em cima do M, e agora vamos ver as outras, das duas, as duas, a regressão do dolo, que é a versão toda preta, e a versão mais clara, que vai colocar em lugares, com caixa escuro. bom, as fontes utilizadas no logotipo, foram uma primeira fonte, que é, aquela mais recorpada, então, ela é mais grossa, dá um destaque a mais, que foi apresentando D-D-M, pra informática, eu peguei uma fonte um pouco mais, mais suave, e, de um, mais fácil leitura, que foi a, Benz, o ICNN, Benz é isso. A tipografia utilizada no site, foi a, a tipografia disponível no, pelo Google Phones, que é a Open Sans, e ela foi pregada com um, um input, que é, você deixa ela, na internet, e ela não precisa ser carregada no servidor, então, ela já é pré-carregada, pelo próprio site do Google. Bom, as cores, é, eu quis manter a, a cor original, da, da loja, que era o vermelho, e, como é um vermelho muito forte, muito chamativo, eu quis pegar uma cor, um pouco mais, mais flat, mais, mais suave de ser vista. É, e essas são as outras cores, utilizadas no site. bom, eh, bom, eh, antes de concluir, vou mostrar pra vocês, o site de funcionamento, e até se ensinar o site, já está hospedado, eh, e já está em funcionamento. aqui. Um logotinho novo. Um logotinho novo. Um logotinho novo. os destaques centrais ali, já estão um pouquinho mais, mais largos, pra ter uma, uma melhor visualização. de funcionamento. É, pode descer um pouquinho. Passa por nós, um, os ovos das armas. Esse é o Google Home, que eu estudo que ele tem no, brasileiramente. Quando você passa um alto em cima, aumenta o seu valor. A animação de entrada das páginas. Essa galeria, ela é mobile também, então ela pode ser arrastada com o dedo por cima da imagem. Pode fazer com o mouse também. Pode fazer com o mouse também. Bom, essa é a página de serviços, com algumas informações para uma melhor certificação. E ali um aviso, caso você não encontre um serviço procurado, você pode dar uma loja, porque pode ser que a gente faça um serviço específico. Pode navegar. Toda vez que você clica, muda os itens listados online. A página de contato, um formulário de contato que já está funcionando, só que não está perfeito, ainda porque ainda estou aprendendo um pouco de PHP. E funciona, chega todo o resultado que você escreve, só que na caixa de meio ele ainda aparece produzindo várias resultados. Todo o resultado de animação. E aí está o endereço e o mapa. Bom, agora eu vou concluir e agradecer. Eu compro esse trabalho, a conclusão é que eu acho que eu consegui pegar tudo que o professor Bento, não digo tudo, mas muita coisa que o professor Bento tinha para ensinar. A professora Marcia também, porque o logotipo eu acho que ficou bom, ficou bem melhor do que está. Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui hoje. Meu pai, minha mãe, meus amigos de curso, o FUGUI, o Tônio, a Burba, a Leia que não está mais aqui hoje, o Andrezinho. Eu acho que é isso. Eu acho que vocês também esqueci de mostrar uma certa versão mobile. Por favor. O próximo breakpoint, o menu já fica localizado assim. Eu acho que o slide já some, porque a imagem não espera tão muito boa aí. A parte do serviço é que eu tenho maior alteração, porque não ficaria, não ficaria inviável, tem um sistema de alas para a pessoa ficar clicando. Ficaria muito estranho. Então foi colocado uma parte para o outro. E o que eu estava pensando também para o futuro é fazer uma lista acima para a pessoa ficar e descer até cada serviço. A página de contato é praticamente a mesma coisa. E é isso. Virar. Professores, perguntas? Sim. 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 Nós somos todos. Nós somos todos. Nós somos todos. Não. Não. o senhor já foi embora, então se a gente não nos ouvirá falar o todo, isso é um grande desejo. Isso, pega o ponto exato, pega aquele programa que ele gosta de assistir e fala, não, não, já fiz uma edição especial, já vai ter um intervalo com metade dele de formato. Bom, eu penso que todo o trabalho de final de curso, e alguns dos meus colegas certamente me acompanham, deveriam ter um propósito, deveriam estar em produto que pudesse ser mostrado em um portfólio, que pudesse ser mostrado em um cartão de visitas. Em termos de mercado, o que é importante é mostrar uma carteira assinada com o suposto cargo com o qual você já trabalhou, isso não faz a menor diferença no mercado de produção de ti, não faz o poder de você mostrar um produto feito por você, que você consegue explicar. E o teu trabalho era um produto para o cliente real, mesmo que seja para uma pessoa da tua família. Isso nesse ponto não fez a menor diferença, porque você então usinou o seu pagoso do site. Isso é muito importante, você não tentou, de algum modo, levar para banca a satisfação dele. Então, o teu trabalho foi um trabalho que atendeu as expectativas do doutor Cândido, tanto a parte espiritual quanto a parte boa, pelo menos você teve um cuidado muito grande de tentar acomodar as diferentes possibilidades de dispositivos, que nem sempre é fácil fazer. Eu sei que você tentou, muitas vezes, ajustar muitas coisas e teve que alinhar. E aí, trabalhou tudo o que você fez, ainda por cima, sem tremor. Quer dizer, não usou nenhum tipo de plataforma que pudesse servir de apoio para garantir alinhamento das coisas. Então, tudo isso aumenta bastante a complexidade do trabalho. A outra, agora, um trecho importante para você levar para casa, é que o povo da empresa ficou bem mais moderno, ficou bem mais vicioso, você não nos caracterizou a marca e manteve, digamos assim, a linha extra original do novo. Foi uma antiga e você trouxe um toque de modernidade. O Zaqueu e o Watt, a gente estava comentando, né? Olha, a gente tem toque, então a gente estava querendo tirar um pouquinho, aqui vocês sabem do que eu estou falando, né? É o Wi-Fi, por favor, vir um pouquinho mais para a direita, só para deixar um pouquinho mais alinhado. A parte da animação, a gente debatiu um pouquinho mais baixo, já era um pouquinho de controvérsia. Alguns foram favoráveis na animação, outros não. Talvez o meu tempo sejam variados em animações. Mas, de qualquer maneira, é legal ter animação. Por que site de loja, normalmente, a gente só vai acessar na cara que é legal? Eu estou querendo me divertir. Vou procurar um site de uma loja com sete celulares. A gente vai assistir, a gente vai no YouTube, vai procurar alguma coisa em outro lugar, vai procurar site. A gente já está melhorando o ar, né? Então, se você tiver alguma animação e tiver uma descrição maior dos serviços, ali você tem os tópicos, mas, de repente, você na hora da apresentação já tem de qualquer navegação que poderia melhorar. Então, se você tiver uma animação, eu vou procurar os links e clico ali, eu jogo para o meu serviço. Só uma boa ideia. Então, a apresentação foi considerada adequada, segundo o teu relatório. É muito tocante a apresentação. Algo que incomodou com os professores, é a minha também, né? O site era estrela. Os dois trabalhos do site foram um produto final. Então, talvez, diminui um pouquinho o tempo do Airframe, primeiro, então, dentro da apresentação dos sites, né? A integração tecnológica é muito boa, né? Do mesmo modo, como a gente falou ontem, a gente espera que vocês, de fato, se apaixonarem por uma área, se aperfeiçõem e continuem trabalhando com ela para que vocês possam abrir caminho, não só para vocês, mas para os próximos alunos. Hoje, a gente já tem alunos que contratam os nossos alunos, né? 11, 12 anos e 12 anos, e isso está acontecendo. Alguns dos nossos que estão contratando, outros alunos transformando. Algumas necessidades de revisão do texto, alguns elementos, também de... Algumas variações de tamanho de fonte. E aí, eu fico à disposição dos dois trabalhos que eu avaliei, né? Para essa parte mais específica de web, caso vocês tenham lugar com atividade, e eu fico à disposição para recebê-los e fazer as observações mais pontuais. Ok? Palavras, palavras!